Oi gente, hoje eu tô jogando o jogo do queijo Entrei aqui pra uma menina junto comigo Peraí Vamos começar gente Vamos buscar as chaves Meuselicórdia, que rato rápido Acho que ele já foi embora Se eu peguei o queijo Ele achava que eu deixei pra trás Deixei o girandolo Pra gente cuidar Pra gente cuidar Pra gente cuidar A cheirinha de primeira porta Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Vou fazer esse código aqui pra ver se ela se levantou Uma hora depois Vou tentar a última O que tem aqui dentro? Se for rato, já era que eu tô andando igual uma lesma Tá a chave vermelha aqui Deixa eu pegar ela aqui Nossa, eu vim nesse lugar aqui Não dá pra passar Não tem madrê pra pôr Ai, o rato não Não tô acreditando que eu perdi mais intensa Duas horas depois Gente, depois de um tempinho Eu consegui voltar aqui A chave vermelha Ai, ai, ai Ai, quase que o rato me pega Ai, gente, o rato tá atrás de mim Eu preciso correr Achei a coisa da chave vermelha, gente Tinha uma madeira, gente Agora eu vou lá naquela porta verde Pra ver se eu consigo fazer alguma coisa lá Pronto, gente, cheguei Agora eu vou lá Coisa pra ver se tem alguma coisa E, gente, quando eu tinha vindo aqui Tinha uma porta com madeira Eu vou lá ver Pra ver se não tem alguma coisa Gente, parece que é um parkour Eu vou fazer Se eu conseguir passar Que tá difícil, né Gente, eu vou dar um corte Pra eu mostrei passando Porque aí vai ser mais rápido Ele vai ser dele, gente Ai, eu nasci bem perto do rato Deixa eu correr Gente, eu não posso morrer de novo Pra perder esses itens Ufa, consegui Agora vamos lá Não deu certo O negócio que eu fiz Eu vou fazer de novo, gente Então eu vou dar um corte no vídeo Pra não ficar muito longo Pronto, gente Agora eu só põe a madeira E pegar outra chave Tô subindo aqui, gente Porque Eu acho que aqui Eu acho que eu vi uma vez aqui Que tem a chave azul Então vamos lá Consegue passar pro outro lado Mas eu acho que eu tenho que apertar isso Vou apertar E pular lá embaixo Pra ver onde dá Gente, eu não tô entendendo Eu tô perdida Não sei o que é pra fazer Gente, realmente Eu não sei o que tem que fazer Vou dar um corte no vídeo E aí eu já volto com vocês Gente, eu vim aqui Porque eu tive uma coisa Que eu tive essa aqui Mas realmente eu não sei O que tem que fazer, meu Deus Eu vou tentar passar essas coisas aqui, né Ai, corre, corre, corre Gente, eu acho que minha única opção É sair por ali Procurando alguma coisa Deixa eu esperar o rato ir embora Que eu vou Gente, o rato tá atrás de mim Socorro O rato vai me pegar Eu vou morrer Eu vou perder todos os meus itens Mano, mentira Que eu morri Perdi todos os meus itens Não Não, 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 não Mas é isso mesmo, gente Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Se inscreva no canal E deixe muito like Tchau 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 Tchau